Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. E hoje você confere o Clássico, um projeto de Bruno Marrone e Chitãozinho e Chororó. Uma das vozes mais marcantes do Brasil, juntas no mesmo palco de Camarote, o Bravo. O que os fãs podem esperar desse projeto? O projeto Clássico é um projeto que já deu certo, na verdade. Nós já gravamos um DVD, já tem quatro músicas na VEVO, já pode baixar digital, Spotify. E a gente está super feliz, estamos trabalhando uma música agora, que é Você Me Trocou, o nome da música. E é onde a gente tem passado, o pessoal tem gostado demais do show, está muito gostoso. Como vocês conseguem conciliar a agenda de vocês, que já é um sucesso, com a agenda desse projeto maravilhoso, de quatro vozes maravilhosas no palco? A gente está um jeitinho, o ano tem um espaço, né? Tem um certo momento, um espaço que dá para conciliar a nossa agenda, com a agenda de Chitãozinho Chararó, mas eu acho que o ano que vem tem bastante show juntos, né? O Clássico, porque a galera está gostando muito do nosso quatro, né? Do quarteto, juntos, então assim, são muitos sucessos. Chitãozinho Chararó, com o Bruno Marrone, o pessoal está adorando. Então o ano que vem tem muita coisa juntos, muitos shows juntos, vai ser muito bacana. A gente queria saber o seguinte, mais de 40 anos de sucesso, praticamente 45 anos de sucesso, dedicados à música, com muito amor, muita qualidade. Como que vocês conseguem manter sempre a inovação, como mais esse projeto? Na realidade, esse ano de 2016, a gente completa 46 anos de carreira, que nós começamos a gravar em 1970, então a gente conta a partir de 1970. Mas é muito legal poder passar vários anos, estar aqui, dividindo o palco, uma dupla fantástica como o Bruno Marrone, cantar com o sertanejo universitário, é sempre um grande prazer, e a gente percebe o carinho, o amor que esse pessoal tem, o respeito que eles têm para a nossa carreira, é o melhor de tudo. E durante esses 40 anos, o que vocês viram de mais diferente, que vocês podem apresentar nesse projeto hoje, que as pessoas podem esperar de vocês? Poxa, a gente viu tanta coisa diferente, né? Eu acho que diferente, que a gente viu durante esse tempo todo, foi essa união que a gente fez com o Bruno Marrone, de colocar as duas bandas no palco, ao mesmo tempo a gente faz um show que termina uma música nos aplausos e ataca a outra banda, o show não para e a gente sente que a galera curte muito, eu acho que esse é um dos motivos do sucesso desse projeto. Gente, é isso aí, é um show que não para, e você vai ver tudo de camarote, não sai daí. Bom, nós estamos aqui no camarote do camarote, mais VIP do que nunca. Encontrei um fanzaço do quarteto, porque é um quarteto no palco hoje, e eu queria saber o seguinte, o que você achou desse projeto clássico? É, eu voltei à minha infância, foi muito bom, ver o Bruno Marrone e o Estudando Estudando, foi top, melhor coisa que eles fizeram nesse 15 anos. E aqui, conversa de bastidores, ele é tão fã que ele comprou até o copo, é isso? Isso mesmo, ó, copo do Bruno Marrone merece, os moleques merecem, são bons. O que você está achando do clássico dessa noite? Uma noite maravilhosa, com duas das melhores bandas, melhores dublas do Brasil. Aliás, são quatro vozes consagradíssimas juntas. O que que isso, pra você, essa noite representa? Porque você não parou um minuto aqui no camarote. Eu acho que Sorocaba é uma cidade hiperativa, uma cidade representativa no espaço do Brasil, com tua tecnologia. E hoje, essa noite vem representar nada mais isso. Uma noite linda, maravilhosa, com bandas lindas, maravilhosas, pra um público que merece isso cada vez mais. Agora, conta aqui pra mim, uma curiosidade. O que que o delegado de polícia toca, ou escuta pra relaxar? Qual música sertaneja, qual música deles você escuta pra relaxar? Eu curto os clássicos, dos anos 80. Eu fui no primeiro show de Chitãozinho e Chororó, no Olímpia, na rua Clélia, em São Paulo. Quando o sertanejo era indo uma coisa, olhada de ângulo, de mal visto. Mal visto não, marginalizado talvez, preconceito. Então eu fui no primeiro show, conheço Chitãozinho e Chororó, morei em Campinas, quando tocava em circos, na região de Campinas. Então sou fã deles desde menino. Você me disse pra escolher uma música, você escolheria? Ah, eu escolho todas, todas. Principalmente o último disco deles, cantando o Tom Jobim, maravilhoso Bossa Nova, do qual eu sou fã. Eu encontrei aqui no show um amigo praticamente de infância, que é um dos patrocinadores aqui do evento também. Eu quero saber o seguinte, primeiro, como é patrocinar um evento desse porte? É gratificante. Você vê o acabamento que eles fizeram, o palco tá maravilhoso, e com bandas de alto calão. Então é muito bom estar junto com um grupo desse, né? Segundo, o que que eles marcaram você? Na casa do Chitãozinho e Chororó, que tem praticamente 45 anos de carreira, qual é uma música marcante pra você? Ah, então, são várias músicas, né? Chitãozinho e Chororó, eu cresci ouvindo muitas músicas, né? Por exemplo, o galopeiro agora, que eles tocaram, parou o show. É, tremeu aqui, né? Todo mundo cantando junto, foi muito legal. E Bruno e Marrone, você gosta de todas? Tem alguma preferida? Acho bacana também, legal. Gosto. Já assistiu eles em separado, Bruno e Marrone, o show de algum deles sozinho? Aqui mesmo, no Recreativo. Foi muito bom o show também, legal. Mas esse projeto clássico, Zé, é maravilhoso, né? Então, isso que eu ia perguntar, quem já assistiu separado, eu tô perguntando a diferença dos quatro juntos, essa energia no ar. O que que você tá achando? É, são quatro ícones, né? Da música sertaneja. E eles juntos, no mesmo palco, dá toda uma diferença, né? No espetáculo que eles fazem, né? É o que a turma tá vendo hoje, você vê? Tudo lotado aqui, né? Muito gostoso. Legal. Eu também vou interromper, já que tá todo mundo passando, interrompendo a dança. Eu quero saber desse casal lindo aqui. Chitãozinho e Chororó, ou o Bruno e Marrone? Chitãozinho e Chororó. É? Com certeza. Já assistiram um show só do Chitãozinho e Chororó? Não. O que que vocês acham? Como seria? Ótimo. Seria ótimo. Mas e as quatro vozes hoje no palco? Ai... Tá maravilhoso, não tá? Está espantacular. Eu só... Eu prefiro mais... Só que ainda quer o Chitãozinho e Chororó de Chororó. Tem uma música? Estou esperando. Adeus Paulistinha, do meu coração. Ah, é? Eu ia perguntar. É isso? É essa música? Sim. Será que vão tocar? Oh, com certeza. Fio de cabelo também, né? Não tenha pedido pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu O que você tá achando do show Assistindo daqui Eles assim Que dá pra ver de camarote realmente Maravilhoso O show tá perfeito Tá muito bom E aí? Tá perfeito por ser Uma dupla famosa Com outra dupla famosa Ou por ser um projeto mesmo dele Deles que chama o Clássico É, pelo projeto e pela dupla, né? Tudo maravilhoso Você já assistiu Só Chitãozinho e Chororó E só Bruna e Marrone? Sim, já assisti Já assisti os dois separados Mas hoje tá me surpreendendo, né? Realmente os quatro juntos é melhor? Os quatro juntos é maravilhoso Muito bom, viu? Então é uma energia melhor? Com certeza São ótimos O que você está achando desse projeto? Ah, é muito interessante, né? São duas duplas já consagradas E juntando as quatro vozes Ficou sensacional Fantástico Quatro vozes já famosas Chitãozinho tem praticamente 45 anos de carreira já Que ainda consegue inovar Exatamente, ó E encheu a casa, né? Nunca vi isso aqui tão lotado Que nem hoje O programa vai ficando por aqui Mas você fica com mais um pouquinho De um clássico Um show de Bruna e Marrone De Chitãozinho e Chororó De camarote Pra você Música Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Again and again Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire.